Olá, seja bem-vindo! Veja o que preparamos nesta edição. Abril Verde, no mês que conta com ações especiais para alertar sobre a necessidade de prevenir acidentes de trabalho, você vai saber quanto custam esses acidentes para o Brasil. Vamos mostrar também o que o Ministério Público do Trabalho tem feito para impedir novos casos, fiscalizar quem não cumpre a legislação e regularizar situações que colocam em risco a saúde dos trabalhadores. E ainda, MPT reforça a atuação por controle mais rígido do uso de agrotóxicos. Futebol, os direitos dos atletas com menos de 18 anos. Recursos destinados pelo MPT ajudam a salvar vidas em todo o Brasil. E as empresas que investem no trabalhador e oferecem para os empregados mais do que é exigido em lei e em acordos coletivos. Tudo isso e mais a partir de agora. Os gastos com acidentes de trabalho e pensões por morte custaram ao Brasil cerca de R$ 79 bilhões nos últimos sete anos. Com o objetivo de reduzir esses casos e também as doenças ocupacionais, este mês é marcado pela campanha Abril Verde. O movimento tem o apoio do MPT que realiza ações para garantir um meio ambiente de trabalho mais seguro. Foi na hora que eu pus a mão para pegar o jornal. E aí o Cirino também pegou o jornal ao mesmo tempo, enrolou na minha mão e aí puxou junto. Foi em uma padaria, quando auxiliava trabalhos de limpeza dos equipamentos, que Joaquim, hoje aposentado por invalidez, perdeu o dedo e teve a mão gravemente ferida. A dor foi tão grande que ela adormeceu tudo. Eu não sentia mais nada. Só sentia só queimar. Afastamentos previdenciários por acidente sofrido no trabalho somam mais de 300 milhões de dias perdidos. E entre doenças e acidentes, representam mais da metade das ausências de trabalho. São mais de 4 milhões de registros até agora. Já o número de mortes acidentárias ultrapassa 17 mil vítimas. Somente no ano passado foram gastos mais de R$ 8 bilhões em pensões, aposentadorias e auxílios-doença. É um compromisso enorme para a Previdência Social. Então, o Observatório indica gastos previdenciários superiores a R$ 70 bilhões nos últimos anos, apenas com benefícios previdenciários decorrentes de acidentes do trabalho em pensões ocupacionais. Segundo o Procurador Federal, Fábio Munhoz, ações regressivas com efeito pedagógico para as empresas têm conseguido o retorno do dinheiro gasto pelo INSS, que espera receber de volta R$ 6 bilhões nos próximos anos. O número de arruzamentos que a gente tem vai aumentando a cada ano e o número de sucesso judicial também. Se a gente somar o sucesso da primeira e da segunda instância, a gente chega a quase 80% de sucesso no juízo. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentram mais da metade do número de acidentes no país. As três atividades econômicas com maior incidência são o atendimento hospitalar, o comércio e a administração pública. Em todo o país, as comissões internas de prevenção de acidentes, as CIPAs, também desempenham um papel importante para salvar vidas. Durante o ano, a CIPA tem a missão de salvaguardar a integridade física dos colaboradores, evitando acidentes do trabalho e também doenças ocupacionais. O treinamento serve para conscientizar de forma ampla e também ajudar na gestão durante o ano. E a orientação dos seus colaboradores é referente ao risco, ao tipo de equipamento, ao tipo de EPI e ao tipo de EPC que é utilizado naquele momento. Se cada um fizer a sua parte, situações como a do Joaquim podem ser evitadas. Uma pessoa se é a mão, como é que trabalha? Se sentir impotente. Além da iluminação de prédios e monumentos públicos, uma exposição de fotografias acontece nas sedes das unidades regionais do MPT, no Senado e na Câmara, entre outras instituições. Uma campanha nas redes sociais também chama a atenção para a importância da prevenção de acidentes. Ainda sobre o Movimento Abril Verde, a dúvida do quadro MPT na rede desta edição vem do Espírito Santo. Acompanhe. Meu nome é Gustavo Rodrigues, eu sou de Vitória e eu gostaria de saber quais benefícios são concedidos pelo INSS ao empregado acidentado. E esse mesmo trabalhador que se acidentou tem direito a alguma estabilidade? Olá, Gustavo. Como benefícios previdenciários que podem ser concedidos àquele trabalhador que seja alvo de um acidente de trabalho, eu posso setar inicialmente o auxílio-doença pelo acidente de trabalho, que é aquele auxílio que vai ser concedido no caso do afastamento superar os 15 dias. Então, ele vai ser pago ao trabalhador e aquele trabalhador vai ficar afastado do serviço em razão desse acidente de trabalho ocorrido. E, a dependência de como evoluir essa incapacidade do trabalhador em razão desse acidente de trabalho, ele pode vir a receber dois outros benefícios. Um deles é o auxílio-acidente, que ele é pago no caso de haver uma sequela permanente para aquele trabalhador e se essa sequela gerar nele uma incapacidade parcial para o trabalho. Então, ele vai receber esse auxílio-acidente. E tem também a aposentadoria por invalidez, que ela vai ser paga enquanto houver essa circunstância de incapacidade total daquele trabalhador para realizar as atividades de subsistência dele. No caso da sua pergunta a respeito da estabilidade, existe um artigo específico na legislação que ela prevê que o trabalhador que for afastado por auxílio-doença acidentário, ou seja, esse auxílio-doença que é concedido pelo acidente de trabalho ocorrido, ele vai ter, sim, a garantia no emprego de, no mínimo, 12 meses após a cessação desse benefício que ele recebeu. E você, também possui alguma dúvida relacionada ao direito do trabalho? Basta gravar um vídeo com o celular na horizontal e enviar para o e-mail que aparece aí na sua tela. E após a ação do MPT, dois aliciadores foram condenados a pagar R$ 1,8 milhão por tráfico internacional de pessoas transexuais e trabalho escravo. Elas eram aliciadas pela internet com promessas de cirurgias e viagens internacionais. Mas o preço cobrado pela transformação corporal era a exploração sexual. A sentença é da segunda vara do trabalho de Franca, em São Paulo, e é resultado da Operação Fada Madrinha, realizada pelo MPT em parceria com o Ministério Público Federal e Polícia Federal, em agosto do ano passado. No início de 2019, a história se repete. Foi deflagrada a Operação Cinderela, um desdobramento da Fada Madrinha, que determinou a prisão preventiva de 10 pessoas e o cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão em Ribeirão Preto, São Paulo. O MPT atuará pela garantia dos direitos sociais das vítimas, todas transexuais. E logo depois do intervalo, o TL vai mostrar os direitos dos atletas menins. Desde o começo do ano, o governo federal liberou mais de 50 novos tipos de agrotóxicos para o mercado brasileiro, o que representa risco para a saúde de trabalhadores e para a população. Esta situação tem sido acompanhada de perto pelo MPT, que traça novas estratégias para a proteção dos trabalhadores rurais expostos a essas substâncias. Por trás do verde, que é sinônimo de vida, histórias tristes que beiram a morte, onde o agrotóxico é o vilão. Como conta este trabalhador rural intoxicado. Eu passei a fazer um exame e descobriu que era o veneno que ia me matar. Me afetou de um jeito que eu não podia nem sentar. Já me dava aquela dor de cabeça e sonhos, já não sabia onde eu estava. Há 10 anos, o Brasil registra, em média, por dia, 7 casos de intoxicação por agrotóxicos. Em 2017, 164 pessoas morreram e 157 pessoas ficaram incapacitadas para o trabalho depois de ter contato com esse tipo de produto. E quando a pulverização é aérea realizada por aviões, o risco de intoxicação aumenta. Isso porque 20% do defensivo agrícola é dispersado para fora da área de aplicação. Risco para quem trabalha e mora nas proximidades. Eles agem através da via respiratória, ou através da pele, e agem através do sistema nervoso, chegando até a ver o sistema nervoso central. Dependendo do grau de exposição e a duração dessa exposição, há problemas neurológicos. O MPT fiscaliza as condições de trabalho, consumo da água, segurança alimentar e meio ambiente do trabalho de profissionais que lidam com as substâncias em todo o Brasil. Identificamos muitos problemas, tanto de utilização de agrotóxico fora do que prevê a legislação, trabalhadores utilizando agrotóxico sem equipamento de proteção individual, se sujeitando aos riscos de todos os problemas. O subprocurador-geral do MPT e coordenador do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, Pedro Serafim, afirma. Com a liberação de mais de 50 tipos de agrotóxicos, será preciso redefinir estratégias. Primeiramente, porque se o legislativo não vai pelo caminho que outros países estão indo para proteger mais a vida e o meio ambiente, nós temos que clamar, pedir, chamar a sociedade. No Congresso Nacional serão votados dois projetos, o Pele do Veneno, que pode liberar esses produtos com mais facilidade, e a Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos, a PINARA, que busca assegurar a saúde de quem manuseia e consome produtos onde as substâncias são aplicadas. Agora, esses dois projetos, eles têm que passar pelo plenário da Câmara e pelo plenário do Senado. O Pele do Veneno tem vários pontos que são absurdos, inclusive inconstitucionais. Dentro da PINARA, também há espaço para se fazer um aprimoramento. E a sociedade deve exigir a aprovação do PL, da Política Nacional de Redução. Nós não queremos mais veneno, nós queremos mais saúde. 820 mil. Este é o número de organizações não governamentais espalhadas por todo o Brasil. 86% dessas ONGs são associações civis sem fins lucrativos. O restante são entidades religiosas e fundações de origem privada. E nessa missão de fazer o bem ao próximo, o MPT tem sido um aliado. Entenda na reportagem de Berenice Leite, com imagens de Rafael Estevam e produção de Tânia Rosa. Crianças que por muito tempo viveram no hospital, hoje têm um lar, graças à Casa do Carinho. Instituição sem fins lucrativos que acolhe de graça crianças com síndromes múltiplas, que necessitam de internação domiciliar no Distrito Federal. Cleide veio do Nordeste e trouxe o filho Kaique para tratamento em Brasília. Vim do Maranhão tem um tempinho já, e aí não tenho condições de manter ele em uma casa aqui não, porque é muito caro. Você ficou quanto tempo com ele no hospital aqui no DER? Desde 2016, quase três anos. Morando no hospital. Morando no hospital com ele. Ela também foi acolhida e presta serviços no local. Estou trabalhando já tem um mês. Não é Kaique? Ah, eu fico pertinho dele trabalhando, fazendo duas coisas. O Distrito Federal tinha mais de 30 crianças morando no hospital, na UTI, e que poderiam ser deshospitalizadas, morar em uma casa, mas cujas famílias não tinham estrutura para recebê-las. E ali nasceu a ideia de construir uma casa para receber essas crianças. O prédio foi inaugurado em fevereiro deste ano com recursos destinados pelo Ministério Público do Trabalho. Foram investidos 509 mil reais para dar mais conforto a essas crianças que precisam de cuidados especiais. Nós vemos aqui um impacto positivo na qualidade de vida dessas crianças. Em Campinas, São Paulo, no ano passado foi inaugurado o Centro de Pesquisas Boldrine, que investiga o impacto do meio ambiente na incidência do câncer da criança e do adolescente. A construção foi viabilizada pelo MPT, com recursos do caso Shell Basf, em que trabalhadores foram contaminados por agrotóxicos e, até hoje, sofrem prejuízos à saúde, com doenças como o câncer. No Acre, o MPT reverteu 31 milhões de reais para a construção do Hospital do Amor, voltado para o tratamento de câncer. Resultado da atuação do MPT, que acabou em acordo após ser comprovada a contratação irregular, de servidores públicos pelo Estado. Essas instituições, normalmente, apresentam seus projetos aqui na Procuradoria. Esses projetos são analisados e, quando há essa possibilidade dessa destinação, nós analisamos, verificamos quais as necessidades dessas instituições, se há possibilidade de atender, se a gente tem condições também de fiscalizar e a relevância da instituição. Também em Brasília, a Vila do Pequenino Jesus, que atende pessoas com deficiência de todas as idades, recebeu 112 mil reais após termo de ajuste de conduta firmado com uma construtora. O dinheiro foi utilizado para a implantação de uma piscina adaptada, compra de veículos e mobiliário. Vem de multa trabalhista que a gente consegue, junto aos procuradores, uma parte delas consegue reverter para a gente, porque até mesmo a sociedade vê esse dinheiro da multa sendo empregado de volta na sociedade, de volta para aqueles que precisam. E é assim que o MPT exerce seu papel de parceiro da sociedade. A Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, também conhecida como Cor de Infância, foi criada no ano 2000 e representa um dos oito pilares de atuação do Ministério Público do Trabalho. De lá para cá, ela vem cumprindo o objetivo de promover, supervisionar e coordenar ações que protejam crianças e adolescentes no âmbito do direito do trabalho. As principais áreas de atuação da cor de infância são promoção de políticas públicas para a prevenção e a erradicação do trabalho infantil informal, efetivação da aprendizagem, proteção de atletas mirins, combate à exploração sexual, entre outras. Acesse o site da Procuradoria Geral do Trabalho, clique em Áreas de Atuação e saiba mais sobre o trabalho de todas as coordenadorias do MPT. No país do futebol, muitos jovens dividem o mesmo sonho, jogar profissionalmente. Mas trilhar esse caminho exige atenção especial, principalmente no campo do direito do trabalho. Corre pra lá, corre pra cá. O objetivo aqui é mostrar o talento na ponta do pé. Por trás da habilidade há também um sonho, se tornar jogador de futebol, estar em um estádio como este, lotado, ouvir o nome na boca da torcida. Enfim, construir uma carreira e mudar de vida. Este adolescente de 17 anos conta que o sonho nasceu quando ainda era criança. Eu assistia muito futebol, né? Meu pai sempre jogou bola e desde criança sempre foi apaixonado. E com isso foi um sonho e eu comecei a treinar, me dedicar e toda essa batalha aí. Ele frequenta essa escolinha de futebol no Distrito Federal, que cuida do sonho de 100 meninos. De acordo com a lei Pelé, entidades formadoras de atletas só podem assinar com menores a partir dos 16 anos de idade. O contrato não pode ultrapassar 5 anos. A legislação também exige que o tempo destinado à formação do atleta não seja superior a 4 horas diárias, sem afetar os estudos. É permitido que o jogador atue como aprendiz a partir dos 14 anos e receba auxílio financeiro, mas com uma condição, mediante o contrato formal que não gere vínculo empregatício. É obrigação ainda do contratante manter alojamento, instalações, alimentação, higiene, segurança e salubridade adequados. Devemos sempre lembrar que estamos tratando de crianças e adolescentes que têm garantia de proteção prioritária e absoluta na nossa legislação. Então toda a sociedade deve ter olhares de cuidado para essa criança e adolescente, a fim de evitar que riscos se verifiquem nessas relações de trabalho e acabem trazendo danos a essas crianças e adolescentes. A responsabilidade sempre será buscada nas esferas apropriadas. É o que está acontecendo no Rio de Janeiro, onde 10 atletas com idades entre 14 e 16 anos morreram após um incêndio no alojamento do Flamengo. O Ministério Público do Trabalho ingressou com uma ação de bloqueio de bens, créditos e ativos do clube para fazer frente a uma futura ação de indenização. A segunda atuação é uma atuação de caráter preventivo. Ela busca averiguar o meio ambiente de trabalho onde estavam inseridos esses atletas, apurando as causas do acidente de trabalho sob a perspectiva trabalhista e visando a adoção de todas as medidas para que o meio ambiente de trabalho se torne seguro novamente e não volte a acontecer nenhum sinistro. Além de investigar e apresentar denúncias à Justiça, o Ministério Público do Trabalho realiza ações de enfrentamento às irregularidades relacionadas à aprendizagem ou trabalho de menores de idade. Em todo o país, políticas públicas e ações pedagógicas de conscientização ocorrem por meio de projetos como o Resgate à Infância e o MPT na Escola. Tudo para que o desejo do jovem no mercado de trabalho seja realizado com responsabilidade. É um sonho. Quero de fato me profissionalizar no futebol. O T.L. faz mais uma pausa e na volta do intervalo você vai ver Empresas que fazem diferente. Empresários oferecem mais do que o exigido em lei e acordos coletivos para assegurar o bem-estar dos empregados. Empresas têm apostado em estratégias diferentes para que os trabalhadores se sintam valorizados. E está enganado quem pensa que essa valorização está resumida a um salário alto? O repórter Alain Barbosa vai mostrar como essas iniciativas resultam em ganhos para empregados e empregadores. O que é importante para você em um emprego? Um bom salário. O que importa é devido ao custo de vida, né? Mas as ações de incentivo e valorização dos profissionais pelas empresas vão além de ganhos financeiros. Atividades que promovam a saúde, o bem-estar, o crescimento profissional e a valorização pessoal também são oferecidas para conquistar bons profissionais. Não é só o salário. Às vezes o salário não é tão alto, mas o ambiente conta muito. É mais importante até do que o salário. E foi um benefício que transformou a vida de João. A empresa onde ele trabalha pagou a sua pós-graduação, o que gerou uma guinada na carreira. Eu sei que naquele momento, inclusive, pesava um pouco para a empresa tomar uma atitude dessa. Mas mostrava o quanto ela valorizava e acreditava no colaborador, especialmente em mim e na minha carreira. Além de bolsas de estudo, a empresa de tecnologia onde ele trabalha sorteia viagens e ia até carro. Mas a chefe diz que a felicidade dos colaboradores mora nos detalhes. A gente também faz alguns mimos para as pessoas. Coloca massagistas quinzenalmente aqui. A gente tem frutas que são servidas duas vezes ao dia. Então a gente tem um clima saudável no ambiente de trabalho. Já este escritório de advocacia oferece os mesmos benefícios. Mas aqui, quem estuda tem horários flexíveis. Este é um dos motivos que faz Mariana sorrir à toa. Gosto muito de trabalhar aqui. Eu acho que não é muito comum hoje em dia, mas essa empresa se preocupa com um funcionário como pessoa e não só como um número. Mas além desses benefícios, a empresa precisa investir numa boa organização do trabalho e num ambiente laboral que respeite a proteção à saúde e a segurança dos trabalhadores. Do ponto de vista organizacional, uma boa organização do trabalho leva a uma maior produtividade. Ou seja, a saúde física e psíquica dos seus trabalhadores. Este psicólogo concorda. Hoje as empresas estão investindo mais em qualidade de vida do colaborador para justamente que os momentos que eles estejam aqui, que sejam os momentos maiores do tempo do dia dele, ele passar mais tempo aqui do que em casa muitas vezes, seja bem agradável. Um ambiente mais feliz pode significar menos doenças ocupacionais. Estão cada vez mais comuns as doenças de saúde mental, né? Burnout, estresse, algumas doenças psicológicas, uma crise de ansiedade. Toda a atuação do Ministério Público é muito dialógica. Há muito diálogo com as empresas. Nós podemos, através de dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança, dizer à empresa quais os pontos fracos dela em matéria de saúde e segurança. No fim, todos ganham. Isso é bem legal porque a gente tem um retorno bem positivo. A obra Empresas de Transporte, Plataformas Digitais e a Relação de Emprego, um estudo do trabalho subordinado sob aplicativos, é o tema do MPT Indica desta edição. A principal reflexão do livro é a necessidade de desenvolvimento do direito do trabalho, para que o direito do trabalho seja modernizado, não para retirar direitos, mas sim para incluir aqueles que estão excluídos pelo mundo da produção, do mundo dos direitos, indevidamente. Então, o livro, a ideia central é essa. Vamos desenvolver o direito do trabalho, vamos desenvolver o conceito de subordinação. Isso é extremamente importante, porque se não desenvolvermos, a produção muda, o mundo muda, e as pessoas ficam, então, completamente desamparadas, não atendendo aos princípios da nossa Constituição. É extremamente importante discutir a questão da relação de emprego para esses trabalhadores. Isso porque a porta de entrada no mundo dos direitos é a relação de emprego. Então, se não se entender que há uma relação de emprego, essas pessoas ficam alijadas do mundo dos direitos. Então, é importantíssimo discutir isso, se essas pessoas, elas devem ou não entrar na proteção do direito do trabalho. O trabalho legal fica por aqui. Mais informações estão disponíveis no site do MPT. O endereço aparece aí na sua tela. E também em nossas redes sociais. Até o próximo mês. Tchau. 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 Tchau.